Olá meus amores mirabolantes, gente hoje eu trago para vocês uma curiosidade sobre mudas de suculentas por folhas quebradas, é que outro dia eu comentei sobre isso e teve gente que ficou com dúvida, outros parece que não acreditaram muito em mim que tem tipos de suculentas que as folhas quebradas brotam, então como a Sandra Brito gosta de matar a cobre e mostrar o pau vou mostrar para vocês hoje, olha aqui, tenho essa folhinha aqui, essa aqui quebrou sozinha ela quebrou, essa ponta veio para cá e do outro lado nasceu as mudinhas, olha, e mais de uma, tá vendo? nasceu um monte, deixa eu focar bem para vocês verem, mais ou menos no meio da folha essa aqui brotou essa aqui foi a que eu gravei o vídeo falando para vocês que se quebrasse ela brotava, agora eu vou mostrar com o broto olhem, não vou mexer muito não, porque esse aqui o brotinho já está enraizado, estão vendo o brotinho lá? e estão vendo que ela está quebrada aqui? essa aqui também, olha o brotinho eu acho que por aqui, ah, aqui tem outra espera aí olhem, quebrada e o brotinho saindo aqui pois é isso gente, essa aqui eu esqueci o nome dela é uma dessas peludinhas, estão vendo? tenho essa aqui, aí essa aqui eu tirei as folhinhas dela para brotar gente, mas essa eu não não quebrei as folhinhas não, já estão brotando, olha aqui, ó tem brotinho aqui, mas essas estão brotando na é, na pontinha mesmo então, acho que é só isso eu ultimamente estou conseguindo mais mudas, gente, com as folhinhas essa aqui também é peludinha, ó aqui, eu tirei a folha, pus aqui olha a raiz saindo bem no meio da folha e já tem algumas brotando aqui tem outra, olha antes gente, eu quase não conseguia mudar por folhas deixa eu ver do outro lado aqui tem outra cadê? aqui mas essas estão as folhas inteirinhas então, agora o que eu estou fazendo, gente, que parece que melhorou um pouco mais para mim conseguir as mudas por folhas eu tiro a muda deixa eu tirar uma aqui, a folha deixa eu tirar uma aqui para vocês verem tiro a folha e enterro uma pontinha dela ui, quebrei uma aqui, ó bostinha vou pôr aqui e ver se ela brota porque, claro, não é todas que brotam, né, gente nem inteira, nem quebrada gente, eu adoro essas peludinhas eu acho que eu tenho outra por aqui que eu quebrei alguma folha dela mas ainda não brotou, não estou esperando, mas também não morreu ela está brotando só a pontinha aqui, ó, vocês podem ver que está quebrada e aqui na pontinha tem tem um brotinho olha que peludinha mais fofa vocês querem ver mais peludinhas? vamos por aqui deixa eu ver onde eu tenho mais deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver ah, essa aqui que eu amo, amo, amo olhem, gente que fofura mas essas agora eu não lembro o nome de nenhuma delas meus amores era só para falar para vocês mesmo da curiosidade das folhas tem o outro jeito que eu já mostrei para vocês que às vezes eu faço que é só vir aqui na na folhinha e soltar ela assim ó essa aqui quebrou não pode quebrar não, gente aí ó, só solta um pedacinho e deixa ela ir desse jeito também tem resultado muito para mim deixa eu ver se tem mais peludinha por aqui deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver eu acho que não ah, sim, tem essa aqui olha, amores essa aqui também é peludinha tá vendo? adoro tem brotinho dela ali embaixo naquela folha e mais folhinhas enterradas aqui igual eu falei para vocês só, gente, que como eu molhar as plantas de mangueira às vezes a água bate e desenterra elas mas está dando super certo esse jeito para mim olha esses bebezinhos aqui, ó só que não é dessa não, viu, gente tem bebezinho aqui esses bebês são dessa aqui eu não pus do lado da mãe porque normalmente eu quebro e deixo do lado da mãe essa eu não coloquei porque não cabia ali no vaso o vaso estava muito apertadinho aqui tem outro bebezinho aqui na folhinha essa sim está do lado da mãe a mãe é essa e aqui está saindo dois bebezinhos dessa folha pois então, amores agora eu vou deixar vocês com umas fotos das minhas plantas um videozinho que meu marido fez que eu gostei bastante de vez em quando ele faz algum vídeo com fotos das minhas plantas e eu nunca tinha mostrado nenhum para vocês então vocês ficam agora com as fotos são todas plantas minhas uma musiquinha para como é que fala? para animar o vídeo que a música é do Mac John e vamos lá beijos e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.